O Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, conhecido como Outubro Rosa, foi criado no início da década dos anos 90. Em Governador Valadares, o abrigo Esperança, no bairro Vila Isa, cuida de mulheres diagnosticadas com a doença e que precisam ficar alguns dias na cidade. Dona Almira tem 50 anos. Há quase um ano, ela foi diagnosticada com câncer de mama. A auxiliar de serviços gerais mora em Ataleia, no Vale do Mucuri. De segunda a sexta-feira, ela fica em Governador Valadares, no abrigo Esperança, no bairro Vila Isa, para o tratamento que já está no fim. Quem vê esse sorriso no rosto, nem imagina as dificuldades que já enfrentou e se emociona ao lembrar. Eu fui surpreendida no ano de 2021, por câncer, câncer, câncer e homem. E eu vim fazer esse tratamento aqui, em Valadares, e estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né? Graças a Deus, com um pensamento bastante positivo, né? E, com fé em Deus, já estou curada. O abrigo Esperança acolhe pacientes que fazem tratamento oncológico e renal crônico. Atualmente, cerca de 45 pessoas são abrigadas no local. Elas vêm de várias regiões, como, por exemplo, o Vale do Mucuri, do Jequitinhonha e também o Vale do Rio Doce. E aqui, elas vivem como se estivessem em casa. Eles vêm e ficam durante toda a semana conosco. O final de semana, aqueles que estão em estado melhor vão para casa, passam o final de semana com a família. O lugar para eles estarem dormindo, as suas roupas para serem lavadas, passadas. Então, assim, toda uma assistência é uma casa, só que em tamanho gigante. Este grupo de apoio, chamado Tarde Rosa, trabalha com a conscientização para a realização do tratamento contra o câncer. Além de prestar apoio financeiro e psicológico, elas também se reúnem no Abrigo Esperança para um bate-papo com os pacientes. E a gente também acompanha as pessoas que já finalizaram o tratamento. Porque, infelizmente, o câncer, mesmo a gente finalizando o tratamento, ele ainda deixa sequelas psicológicas muito fortes. Então, a gente está aí nesse grupo, ajudando umas às outras, focando sempre na alegria e na gratidão por mais um dia de vida. A equipe é composta por 60 mulheres. A professora Luciana é uma delas. Ela conta que todo mês é realizado um cronograma com várias atividades para serem desenvolvidas com esses pacientes. A gente tem vários eventos, como palestras, a gente tem dicas e até mesmo encontros entre nós, para a gente amenizar um pouco esse momento ou até mesmo para reforçar a amizade que acabou sendo criada neste grupo. Então, a gente tem palestra com nutricionista, com médico e até eu mesma já falei um pouquinho sobre fisioterapia naquele grupo. A gente já teve festa junina, a gente tem dança. Então, assim, uma vez por mês a gente se reúne num colégio aqui da cidade. Daniela é uma das fundadoras do grupo. Ela conta que o trabalho possibilita conhecer várias histórias e ajudar quem precisa. Uma aluninha minha lá do colégio, a Mandinha, é uma menina muito querida. A mãe dela é a Eloísa, que são pessoas muito especiais na minha vida, que ela cortou o cabelo para doar para o Tarde Rosa. Ela me ligou um dia e falou, Dani, eu estou aqui no salão para cortar meu cabelo, porque eu quero doar para o Tarde Rosa, porque eu estou muito feliz, porque você está bem, porque você sarou. Então, eu quero doar o meu cabelo para você fazer peruca para outras mulheres. Vilma criou o projeto Esperançar há pouco menos de um mês. O objetivo é levar palavras de fé a quem passa por um momento tão delicado. Esse projeto, nós vamos todas a segunda-feira na NEL e a gente entra ali onde as pessoas fazem a químio. E ali a gente entra, a gente leva uma palavra de fé, da palavra de Deus, tem um momento de oração e tem um momento de louvor. E a gente olha assim no olhar deles a gratidão, porque esse momento de tratamento, para quem já passou, é um momento muito delicado. Então, a gente entra com esse... nosso projeto é levar a esperança, né? Por mais que está tudo difícil, por mais que parece que nada vai dar certo, mas a gente crê. A gente crê que tem um Deus, que Ele tem propósitos. E por falar nisso, ela se manteve de pé e tem conseguido superar todas as dificuldades que encontrou pelo caminho. E contou com o apoio da família. Ela ainda deixa um recado para quem passa pela mesma situação. Não desista, porque a gente tem que enfrentar os problemas, né? De cabeça erguida. Não é fácil para ninguém enfrentar um tratamento de câncer, mas é possível. Não. Não.